Me dá um copo, quero beber Cachaça com limão Quero afogar a minha barba Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Vem meu amigo, vem beber comigo Quem não bebe, morre Quem bebe, morre também Não tem mais jeito, não tem solução Só vou parar quando acabar o garrafão Me dá um copo, quero beber Cachaça com limão Quero afogar a minha barba Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Me dá um copo, quero beber Cachaça com limão Quero afogar a minha barba Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Vem meu amigo, vem beber comigo Quem não bebe, morre Quem bebe, morre também Não tem mais jeito, não tem solução Só vou parar quando acabar o garrafão Me dá um copo, quero beber Cachaça com limão Quero afogar a minha barba Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Me dá um copo, quero beber Cachaça com limão Quero afogar a minha barba Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Eu hoje bebo, bebo até cair do chão Eu hoje bebo, bebo até cair do chão